No Salmos de 34, 19, diz assim, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu estava com o coração muito apertado mediante as coisas que venho passando por esses dias, muitas lutas, estou passando por grandes tribulações esses dias, e a impressão é que dá que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais as dificuldades surgem, não é mesmo? Mas não é não, é muito bem ao contrário. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo de você Ele também vai estar. E é justamente nas tribulações que Ele usa para que você se aproxime dEle, para que você se cuide diante dEle e necessite da presença dEle, e que você seja uma pessoa dependente de Deus. É justamente assim que eu estou me sentindo. Tenho passado por várias lutas, muitas tribulações, percebo assim que depois que eu me batizei, parece que as lutas aumentaram, mas eu já sabia, e eu sinto que cada vez que eu me dobro os joelhos, cada vez que eu me entrego ali em oração mesmo, eu tenho certeza que Deus me ouve, Ele está do meu lado, e justamente no momento de tribulação é que eu vim aqui falar para você, para você não desistir, para você tirar os seus olhos do seu problema e você concentrar os seus olhos em Jesus. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele pode fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você está pedindo. Basta você crer, para Deus nada é impossível. Deus, gente, Ele pode usar uma situação assim de perda, Ele pode usar uma mudança, algo que esteja te incomodando aí na sua vida, para você parar, dobrar seus joelhos e perguntar a Ele, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Você pode ter certeza que Ele vai te dar uma resposta, você pode ter certeza que Ele vai estar olhando por você, e depois que tudo isso passar, você vai ficar firme, você vai ficar confiante, você vai sair uma pessoa mais forte do que você já era, e principalmente com a certeza de que tem uma pessoa, tem um Deus que cuida de você, que olha por você, e é um Deus que Ele provê tudo, gente, é um Deus provedor, é um Deus que quando você está assim, no último dos seus últimos problemas, que você acha assim que não vai ter mais solução, Ele vem com a sua mão poderosa e te salva. Gente, eu estou passando por isso, você pode ter certeza que se você se curvar, se você dizer adeus, abrir seu coração e falar para Ele tudo o que está acontecendo, Ele te salva, Ele te ajuda. Era isso que eu queria falar para vocês, gente, não desistam nunca. Tira seus olhos dos problemas, das circunstâncias e confia, olha só para cima, olha para o céu, olha como é linda a natureza, olha todas as coisas que Ele criou. Gente, esse problema que você está passando não é para te derrotar, para te arruinar não, é para te fortalecer, é para que você seja uma pessoa melhor, de repente você tem que pensar se você tem que perdoar alguém, se você tem que pedir desculpa para alguém, algo Deus está pedindo para você, mas fica confiante, meus irmãos, não desistam. A luta é grande, mas a vitória é certa. Em Cristo nós somos mais que vencedores, não se compare a ninguém. Fala todos os dias em Cristo, em Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor, eu não sou derrotado, eu sou vencedor. E em nome de Jesus você vai ver. Para a honra e glória do Senhor, você vai resolver esse problema, você vai se fortalecer e ainda mais, você vai sair triunfante, naquele problema que você esteve, você não volta mais. E em nome de Jesus você vai ser glorificado e receber a sua bênção. Em nome de Jesus.